Então, o teste dele é para todos E primeiramente Eu gostaria de sinceramente dizer obrigado A todos aqueles Que pediram este ensinamento específico de Gampopa E também todos vocês que estão organizando E também os tradutores Então, eu realmente gostaria de dizer obrigado a todos E eu espero que Já que o tópico do ensinamento É sobre os quatro Dormes de Gampopa Então, é claro, não é possível entrarmos em muitos detalhes Mas o mais importante, eu acredito Que é aprender acerca deste tema E depois colocar isso em prática E aprender como colocar isso em prática Então, como nós dizemos Seguindo os três estágios Primeiro, ouvir os ensinamentos E contemplar os ensinamentos E então, colocar em prática E a meditação A parte da prática é muito importante Então, esses três passos Eles são inseparáveis Então, eu tento combinar estes três juntos E como nós temos dois dias Hoje e amanhã Então, hoje eu tentarei Falar dos primeiros dois tópicos Dos Dormes de Gampopa E amanhã eu falarei Acerca do terceiro e do quarto E agora, então Sem perdermos tempo Primeiramente O mais importante é saber O mestre deste ensinamento em particular Como ele se manifestou Como ele surgiu Então, os quatro Dormes de Gampopa Eles foram ensinados Pelo grande mestre Gampopa E o Gampopa Ele era conhecido também Como Sonano Rinchen E ele era um grande médico E ele viveu em 1079 Eu não sei exatamente como dizer isso em inglês Mas foi por volta deste ano E ele E ele recebeu uma ótima educação Do seu pai Ele recebeu uma excelente educação E ele era também muito inteligente E ele tinha um vasto conhecimento E ele se tornou um grande médico Então, também ele é conhecido Como o médico de Gampo Então, nós também chamamos ele De Gampo Ladier E Ladier significa um médico E Dapo é o local de onde ele veio O local onde ele nasceu E ele teve uma carreira Muito bem-sucedida Ele se tornou um dos melhores médicos Na época dele Dentro daquela região E então Ele se casou E ele teve filhos E então Por volta da idade de 25 anos A família dele Como dizer Contraiu Uma doença muito séria Muito grave E naquela área Naquela região Essa doença muito grave Estava se espalhando E então A sua esposa E o seu filho Ficaram doentes E mesmo ele sendo Um excelente médico E sabendo Dando os melhores remédios Infelizmente Ele não foi bem-sucedido E a sua esposa Então faleceu O seu filho O seu filho faleceu E isso Então trouxe Realmente o Gampopa Para o caminho do Dharma Foi neste momento Que ele se virou Para o Dharma E quando ele percebeu Que não importa O quanto você tem Neste mundo Em termos materiais Bem-estar Conhecimento O quanto conhecimento humano Nada disso é suficiente Então Foi isso Que o levou A querer Buscar algo Mais profundo Um sentido Mais profundo De real Bem-estar E de compreensão Da verdade E foi A partir disso Então Que ele decidiu Trilhar Um caminho espiritual E foi aí Então Que ele se tornou Um monge ordenado E ele se juntou A tradição Kadamba E ele se tornou Um grande mestre Kadamba Ele tinha Uma grande determinação E então Rapidamente Ele foi capaz De aprender A filosofia Foi capaz De aprender O Buda Dharma Ele se tornou Um grande mestre Kadamba E gradualmente Então Ele ouviu O grande mestre O nome Do grande mestre De Milarepa E quando ele ouviu Esse nome Ele sentiu Como um chamado E um grande desejo De receber Ensinamentos Do grande Yogi Milarepa E então Ele decidiu Ir em busca De Milarepa E então Quando ele foi Em busca De Milarepa Ele foi Para um local Chamado Tachigan E era uma montanha Este local E alguns E alguns Discípulos De Mahamudra Viviam Neste local Eles estavam Recebendo A transmissão De Mahamudra E então O Gampopa Quando ele chegou Nesse local Ele conheceu Os discípulos Alunos de Milarepa Uma Yogi E ela disse A ele Sim O mestre Está esperando Você já E isso Fez o Gampopa Se sentir Um pouco Como dizer isso Ele tinha Um pouquinho De ego Ainda Então ele se sentiu Muito especial Nesse momento Ouvindo Que o grande Yogi Milarepa Estava esperando A vinda dele Então ele pensou Eu sou muito especial Então ele Ele pensou Que Ele pensou Eu não terei Muitas dificuldades Ele vai me Vai me dar Essa transmissão Do Mahamudra Da linhagem Do Mahamudra Então ele Pensava um pouco Dessa forma Com o ego E o Milarepa Sabia disso Então ele não Deu Ensinamentos De forma Imediata Para o Gampopa Ele disse Quando o momento Certo chegar Então eu irei te chamar E por ora Você espera E ele esperou Então algumas semanas E então Finalmente Ele pensou Bem, meu karma Não é bom Eu penso Que eu sou Tão especial Mas eu não sou Porque eu não consigo Nem mesmo Uma audiência Com o grande Yogi Então eu não sou Tão especial Todos os outros Estão recebendo Ensinamento E eu ainda Não posso Receber Então ele realmente Praticou Fez muitas purificações Práticas de purificações De acumulação E então Ele passou Muito tempo Fazendo isso Com muita sinceridade Com devoção E também Com aspiração De ter este karma De se encontrar Com um grande mestre E receber Ensinamentos E gradualmente Então O Milarepa Viu Que era o momento Certo Então ele mandou Alunos Para chamar O Gampopa Então quando O Gampopa Foi vê-lo O Milarepa Estava sentado Em uma pedra Então um dos alunos O cumprimentou E o Milarepa Ofereceu Um chan Para ele É uma bebida Alcoólica Tibetana Ele ofereceu Isso chan Para o Gampopa E o Gampopa Na mente dele Ele pensou Ele era Um grande Mestre Kadampa Um monge Ordenado Então ele pensou Se eu beber Esse chan Essa bebida Eu vou contaminar Os meus votos Monásticos E ele pensou Isso Então Imediatamente O Milarepa Notou Essa hesitação E o Milarepa Falou Não penso muito Não faça confusão E imediatamente Então o Gampopa Soube Que este mestre Era um mestre iluminado E ele Gerou Então Tanta fé Tanta emoção E ele Imediatamente Tomou Esse chan Aceitou Esse chan Essa bebida E bebeu Inteira E isso E isso Nós dizemos Foi uma ocasião Auspiciosa De grande Significado Porque isso Mostra Essa interdependência Essa conexão Auspiciosa Quando Porque Quando ele Bebeu Toda a bebida Isso Significou Que ele Seria capaz De Aprender De tomar De receber Toda a transmissão Tudo que o Milarepa Fosse transmitir Para ele E isso Se chama Jogar a água De um De um recipiente Para o outro Completamente E isso Então Significa Que ele Seria Esse recipiente Adequado E iria Receber Esses Ensinamentos Então Realmente Essa ocasião Foi De grande Significado De grande Importância E é claro Que ele Estudou Ele Praticou Com o Milarepa Por muitos Anos E Sem perder Tempo Durante muitos Anos E Finalmente Então Depois De uma Transmissão Completa Da linhagem Do Mahamudra Ele Finalmente O Milarepa Finalmente Disse para ele Agora É o momento De você Ir embora Praticar Por si mesmo E transmitir Isso para outros seres E beneficiar Os seres Através disso E foi assim Que a Gampopa Partiu E praticou E continuou A praticar E ele Alcançou Uma realização Muito alta Muito elevada E E ele Também Tinha Muitos Bons Discípulos Discípulos Como O primeiro Karmapa Do Sun Tienpa E Pamodrupa Como Tsutrun Njimpo E Também Nós Dizemos Sakyin Xongong E Barão Takma Wanchuk E assim Por diante Ele teve Muitos Mestres Iluminados Como discípulos E Depois disso Então Até Essa época De Gampopa A linhagem Kajio Vinha com Chilopanaropa Marpa Milarepa Todos eles Eram Yogis E o Gampopa Ele era um mestre Kadampa Um monge Kadampa Ele era um mestre Monástico Então Ele uniu A linhagem Do Kadampa E a linhagem Do Mahamudra Que foi transmitida Para ele Enquanto monge E também A linhagem Dos Yogis E A partir dele Então Foi surgida Da Pocadio Nós normalmente Falamos Marpa Kadio Mas A atividade De Gampopa Ela se manifestou E floresceu Beneficiando Tantos seres Tanto que A linhagem Marpa Kadio Se tornou também A Dappo Kadio E houve uma profecia Que os discípulos Kadio Seriam ainda melhores Que os seus mestres E isso E isso foi mostrado Então todos esses textos São grandes práticas Grandes ensinamentos De prática E são ensinamentos Completos Que ensinam O caminho Completo Do Buda Os ensinamentos E os ensinamentos De hoje Os ensinamentos Inteiros Do Buda Eles são condensados Nessas quatro linhas Dos quatro Darmas De Gampopa Então é um ensinamento Completo Em si mesmo E agora Quando nós vemos Os quatro darmas De Gampopa No inglês Há inúmeras traduções Então Eu não tenho Certeza Qual Vocês usaram Aqui Mas no tibetano Nós dizemos Então é uma aspiração Que enquanto nós Enquanto praticantes Nós suplicamos Para o mestre Para Dapur Mpache Para Gampopa Para que Você por favor Conceda as bênçãos Para que a minha mente Se volte para o Dharma Então Este é o primeiro Dharma De Gampopa E o segundo Dharma Então Então Isso significa Conceda as suas bênçãos Para que o Dharma Se torne o caminho E o terceiro Dharma de Gampopa Então Conceda 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 as suas bênçãos Para que o caminho Desmantele a confusão E o quarto é Isso significa Conceda as bênçãos Para que a confusão Desmante com sabedoria Então Estes são os quatro Dharma De Gampopa Então Então como Todos nós sabemos O instrumento De Jumtube Learning Em inglês Eu acredito Que eles traduzem Isso como Ou em português Os estágios Da iluminação De Jumtube Learning E isso foi dado Pelo grande Pelo grande mestre Pau de Nhatisha Tio de Pau de Nhatisha E uma grande Elaboração O texto De Jumtube Learning Foi feito Pelo mestre Tsongkapa E isso Nos mostra Os três tipos De faculdades Muitas vezes Nós falamos De Kyebo Tchenpo Kyebo Tchenpo E Kyebo Tchumon Então Kyebo Tchenpo Significa Os seres Que têm As faculdades Mais elevadas A capacidade elevada Kyebo Tchenpo São os indivíduos De faculdade mediana E o Kyebo Tchumon E o Kyebo Tchumon São os indivíduos Com as faculdades Capacidades Menores Então quando nós falamos Em capacidades menores Seres Que possuem Esse tipo De faculdade De capacidade Eles Praticam Eles trabalham Com o intuito De suprir As necessidades De pensar Dessa vida E até Da próxima vida Mais no samsara A próxima vida Dizemos Seria Um melhor Um renascimento Mais elevado Na próxima vida Como um ser humano Numa melhor situação Ou como um deus Alguém no reino Dos deuses Então eles são seres Que trabalham De uma forma limitada Então não é exatamente O Dharma sagrado É um Dharma mais limitado Então eles desejam ser Prósperos Eles desejam ser famosos Eles desejam ser poderosos Então qualquer coisa que ele faz Tudo que eles acumulam Como méritos Com trabalho O objetivo É sempre esse Ter um tipo de fama De prosperidade Isso é um tipo De objetivo limitado Uma aspiração limitada Então esses são seres Que tem capacidades menores Porque eles não conseguem Ir além disso Então eles não Eles acumulam virtude Ou qualquer tipo de coisa Apenas para esse objetivo E aqueles de capacidade Mediana São aqueles Que trabalham Para a liberação Do sofrimento Do samsara Então por exemplo Nós falamos Nintu Os Shravakas E Pratyekabudas Então eu não sei Exatamente A pronúncia Mas vocês entenderam Então Shravakas E Pratyekabudas Então eles Renunciam Ao sofrimento Do samsara E eles querem Se libertar Do samsara E querem Alcançar paz A partir disso Para si mesmos Então essa é a faculdade São seres De capacidade mediana E os seres Então de capacidades Elevadas Capacidades superiores Eles são seres Que seguem O caminho Mahayana O caminho Vajrayana E esses seres Eles tomam O compromisso De bodhichitta Eles tomam O compromisso Do bodhisattva A bodhichitta Então aqui Para eles O objetivo Não é apenas Para si próprios Eles não querem Apenas que eles Próprios Se liberem Do sofrimento Do samsara Mas eles Desejam Também Não apenas Estarem livres Do sofrimento Mas alcançar A iluminação Completa Não apenas Para o benefício Próprio Mas pelo benefício De todos os seres Sencientes Então eles não querem Apenas eles mesmos Se manterem livres Do sofrimento Do samsara Mas a bodhichitta É manifestar As atividades Para beneficiar Os seres Para liberar Os seres Do samsara Até o estado De iluminação Completa E esse é o caminho Do bodhisattva Ou o compromisso Do bodhisattva E esses são os seres De maior capacidade Os seres elevados E esses então São os que seguem O caminho A Mahayana E o caminho A Vajrayana E com isso então Você pode alcançar A completa iluminação E aqui então O mestre Gampopa Ele deu esses ensinamentos Dos quatro dharmas De acordo Com os ensinamentos De Janchu Blamri Dos estágios Da iluminação O caminho Dos estágios Da iluminação E também junto Com os ensinamentos Do Mahamudra Chagyachampo E como eu disse Ele era um mestre Que praticou A tradição Kadampa E depois recebeu Inteiramente A tradição também De Mahamudra E dessa forma Então ele combinou Ambos Ambos os ensinamentos As práticas E as linhagens Dos Kadambas E também Da linhagem De Mahamudra Ele combinou Ambos juntos E os ensinamentos Então Dos quatro dharmas De Gampopa É em si Uma combinação Dessas duas linhagens Kadampa e Mahamudra Então dessa forma Isso também se tornou Muito importante Então nós falamos Kadampa Kadampa Línege Cha Chagyachampo A linhagem Mahamudra E Kadam Cho Significa Como um grande Rio E Chuchik Eles se mergem E se fundem Em um só Então é a fusão De Mahamudra Da linhagem De Mahamudra E aliagem Kadampa E então Através do mestre Gampopa Ele compilou Isso então Nos quatro dharmas De Gampopa Então aqui Esses ensinamentos O Gampopa Ele não Enfatiza Muito A prática Para os indivíduos De capacidade menor Ele realmente Coloca mais Ênfase Nos indivíduos De maior capacidade Porque os indivíduos De menor capacidade A prática Não vai Eles não querem Se liberarem Realmente do samsara Então Não há Não é algo Completo Ali Então Esse primeiro ensinamento O Luchusundro Que a mente Se volte para o Dharma Isso significa Dharma Não é o Dharma Mundano E enquanto Os seres De menor capacidade Eles praticam Um Dharma Mundano No qual Todos Todos já são Muito bons Em fazer isso Mas aqui O Gampopa Ele está falando Do Dharma Sagrado Que é o Dharma Que pode Te impulsionar Do samsara Até a iluminação Completa Então É a prática Em direção A este Dharma Então aqui Ele ensina Para os indivíduos De maior capacidade Então o primeiro Dharma Que é Conceda As suas bênçãos Para que Minha mente Se volte Para o Dharma Então Os seres Neste caminho Eles realmente Desejam estar Livres Do sofrimento Do samsara E das causas Do sofrimento Para eles próprios Como eu disse Eles realmente Temem O sofrimento Do samsara Verdadeiramente E as causas Desses sofrimentos Então eles Aspiram Ser livres Desse Desse Sofrimento E eles Vêm O samsara Como um Grande oceano De sofrimento E eles Não são Distraídos Pelo Dharma Mundano Que é a Causa Para prender Os seres No samsara Normalmente Nós Todos os seres Sencientes Não importa Que tipo De ser Nós somos Seja nós Sejamos nós Humanos Animais Ou algum tipo De ser Extraterrestre Nós todos Temos Algo em comum Que é o desejo De ser feliz Nós desejamos Estarmos livres Do sofrimento Mas a diferença é Como nós Trabalhamos Para Para realmente Obter essa felicidade E para Erraditar o sofrimento Então de forma Ordinária Nós pensamos Que se nós tivermos Muitas coisas Isso nos Trará felicidade E nos Trará do Sofrimento Então nós Trabalhamos Nessa direção O tempo Todo Nós nos Sacrificamos Para isso E nós Dizemos que Outro Sofrimento Do reino Humano É que nós Temos Muito tempo Então nós Trabalhamos Dia e noite Tentando construir Riqueza E pensando E pensando E pensando Que isso Pode Nos Dar Felicidade Mas o Próprio Processo De ficarmos Absortos Nesse sofrimento Já é o início Do nosso sofrimento Certo? Porque aí nós Não temos tempo Para nós mesmos Nós não temos Tempos Para os outros E nós Ficamos Presos Emperrados Apenas Querendo Fazer Dinheiro E então Nós Pensamos Que isso Vai nos Trazer Felicidade E quanto Mais Nós temos Mais Nós queremos Então Nunca Há um fim Para isso E depois De um tempo Isso se torna Algo tão Grande Tão Enorme Que toma Toda a vida Da pessoa Ou a pessoa Se torna Até mesmo Louca E a pessoa Então Precisa De diversos Tipos De ajudas Por exemplo Pílulas Para dormir Nós não Ouvimos Muito De pessoas Que não Têm Tanto dinheiro Que tem Muita dificuldade Para dormir Mas normalmente Nós ouvimos De pessoas Que tem Muita fama Muita riqueza E Que eles Precisam De pílulas Para dormir Ou esse tipo De coisa Por quê? Por essas coisas Então isso mostra Claramente Que esses métodos Não são Efetivos Isso sim Nos dá Um certo Nível Digamos De satisfação Mas Isso em si mesmo Se torna A causa Do nosso Sofrimento Então Então isso Remete Remete aos Três tipos De sofrimentos Que nós Temos E quando Nós Estejamos No samsara Nós Somos Afetados Por esses Sofrimentos E isso E isso é Chamado Então O dharma Mundana Então Até mesmo No dharma Digamos Que você Faz prática Você recebe Ensinamentos Ensinamentos Do precioso Dharma Mas Por exemplo Se você Só faz Meditação E você Faz Meditação Apenas Para ficar Em paz Para ter Algum Tipo De êxtase Ou Uma Sensação Boa Ao invés De essa Meditação Realmente Ser De grande Benefício Para você Essa meditação Vai se tornar Até um Vício Para você Então A meditação Ao invés De te liberar Do samsara De te libertar Do sofrimento Apenas Se torna Mais uma Forma De insatisfação Mais uma Forma De frustração Porque quando você Faz meditação Você se sente Muito bem Muito calmo Feliz Mas aí se você Não faz Você não consegue Fazer mais nada Então você Sempre precisa Disso E se você Não pode meditar Por um dia Então você Já fica Enlouquecido Com isso Alguém vem Fala com você E você já Fica irritado Você pensa Que essa pessoa Já se Te perturbou Então essa Coisa Coisa Maravilhosa Essa oportunidade Maravilhosa De meditar Já se torna Um problema Para você Porque você Se torna Viciado Nisso Você começa A ter Muito apego Por isso Porque você Tem esse Esse objetivo Limitado De paz E tranquilidade E até mesmo O precioso Dharma Ele Ele É transformado Em uma coisa Oposta Então até mesmo Por exemplo Um ato De grande Generosidade Você pode ter Generosidade De muitas Formas Por exemplo Você pode ter Uma atividade De beneficiar Os outros De tantas Formas Com o seu Desejo E você pode Também Dar Com atos De generosidade Mas você pode Fazer isso Com o objetivo De ter um Reconhecimento De receber Um benefício Disso Isso Não tem Não tem ponto Não tem Sentido E você Só faz Com tanto Que você Tem algo De volta E quando Você faz Alguém Você vê Que as pessoas Realmente Não reconheceram Suas boas ações Ou se elas Querem De te agradecer Então isso Se torna Uma grande Fonte De aversão Que te faz Chateado Frustrado E até mesmo Esse ato Maravilhoso É contaminado Também E isso Se torna A fonte Da sua queda Se torna Os grilhões Para o samsara Com essas Emoções aflitivas Com apego Aversão Ignorância Inveja Orgulho E esse mesmo Este ato Maravilhoso Se torna A fonte Que gera Este ego Que é Uma das fontes Principais Da ignorância Que te prende Ao samsara Então isso Funciona De uma forma Completamente oposta Ao invés De te libertar Do samsara Então dessa forma No Dharma Mundano Se alguém Cai neste Dharma Mundano Então a prática A prática Que você faz Não está No caminho Genuíno Do Dharma Não está No caminho Da prática Espiritual Genuína E quando eu falo Prática espiritual Genuína Isso não significa Algum tipo De fé cega Ou algo Que você precisa Se submeter A outra pessoa A outro Que tem um grande Poder Que está lá fora E que se você Não é Muito bom Para esse ser Você será punido E se você é bom Você será recompensado Não é isso Que eu quero dizer Não é isso Que é Prática espiritual Espiritualidade Não significa isso Na verdade É o oposto Disso Espiritualidade É que a sua Liberdade A sua liberação Depende Completamente De você próprio Você tem A completa Habilidade De atingir De alcançar Essa libertação Porque todos Nós temos Essa qualidade Em nós mesmos Todos nós Temos essa habilidade Em nós E nós chamamos isso De natureza De Buda Então o potencial Primordial O potencial Ináto Inerente A todos nós Então dessa forma A prática Ela não vai Para esse caminho Ela não vai Para esse caminho Se nós estamos Presos Pelo Dharma Mundano Então Virar a mente Para A nossa mente Para o Dharma Sagrado E saber a diferença Do Dharma Sagrado E do Dharma Mundano Também é muito Importante Então se você Não sabe isso Se você Não entende isso Você não Irá saber Como seguir O caminho Espiritual Então é por isso Que os ensinamentos Do Gampopa Enfatizam isso Que a minha mente Se torne Se volte Para o Dharma Então quando eu falo Novamente Que o Dharma Mundano É trabalhar No intuito De fama Benefícios E etc Não quer dizer Que eu estou Me colocando Totalmente contra isso O que eu digo É que ninguém Deveria ser Preso por isso Ser escravo disso Vamos dizer Por exemplo Fama Não é que nós Somos contra Alguém ter fama Nós não somos Contra pessoas Que são famosas Nós não precisamos Protestar Contra as pessoas Que trabalham Para ter fama As pessoas Que têm Alguma Uma fama O que nós Devemos É não Sucumbirmos A esta ideia De que De que Nós somos Escravizados Pela fama Então se nós Temos Algum tipo De fama Nós saberemos Como fazer Como fazer O melhor Proveito Disso Se você É famoso Você pode Alcançar Muitas pessoas E você Pode ensinar Muitas coisas Corretas Para as pessoas Você pode Beneficiar Muitas pessoas Então a sua Própria vida Se torna Significativa A sua vida Se torna O que Muitas vidas Você não consegue Fazer Muitas pessoas Não conseguem Fazer Você mesmo Consegue Então nós Deveríamos Falar Que o Gampopa Ele Especialmente Foca Em Estudar Refletir E meditar Na impermanência E Causas E Condições Kármicas E quando Eu falo Impermanência Isso significa Mudar Estarmos Sujeitos A mudanças Então tudo Está sujeito A mudanças Tudo pode Mudar Tudo muda O tempo Todo Então isso É impermanência E quando Eu comecei A viajar Eu falava Para as pessoas Sobre impermanência Para nós Na sociedade Tibetana A impermanência Nós sempre Associamos Com a própria Vida E isso Significa No geral Morte E quando Você fala A respeito Da morte Isso na verdade Motiva as pessoas Porque a sua A sua vida É curta A sua vida Está incerta E as pessoas Elas ficam Muito motivadas A ouvir isso Mas quando Eu viajo E eu Falo a respeito Da vida Ser impermanente Falo a respeito Da morte As pessoas Elas ficam Muito deprimidas E eu percebi Então Que 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 há uma Diferença Por que não Falar apenas Em mudanças Porque mudança É algo Impermanente Impermanência Significa mudança Tudo está mudando O tempo todo Então Por exemplo Seja o mundo Externo Seja o planeta Terra O universo As galáxias Ou os arredores Tudo está mudando O tempo todo Este ano Por exemplo É 2024 Ano passado Era 2023 Ano que vem Vai ser 2025 Como nós temos Essas mudanças Do ano Devido à impermanência E os meses Mudam Nós começamos Esse ano Com janeiro Agora já é maio Então fevereiro Março Abril Já se foram Já estamos em maio Então vai chegar De pouco Junho Julho E isso é mudança Nada Nada é Estático E além dos meses Nós temos Semanas E nós temos Dias Então nós temos 24 horas Então E assim por diante Minutos Segundos Milissegundos Então tudo O tempo todo Está mudando Mudando Se movendo Nada é Estático Permanente E sólido Permanentemente Sólido Por si mesmo Absolutamente tudo Está mudando O tempo todo Isso Isso é Impermanência Então quando você Realmente Pensa sobre isso Realmente Traz um Grande Benefício Porque isso Ajuda A não perder A sua vida Ajuda A te dar Mais resiliência Aos tempos Difíceis Porque Mesmo Se você tiver Um tempo Horrível Isso é Impermanente Isso é Sujeito A mudanças Nunca vai ser O pior momento Para sempre Isso vai continuar Mudando E os tempos Estão ali E quando você Tem também O melhor momento Da sua vida Você não vai se perder Nisso Porque está mudando O tempo todo Os tempos Podem mudar A situação pode mudar Mas isso não significa Que os momentos Eles mudam Para algo ruim E se você tem Algo ruim Não significa Que isso vai mudar Para algo bom Porque tudo isso Depende de Causas e condições Kármicas Então causas e condições São muito importantes Nada acontece Do nada Você não pode ter Uma maçã Que vem do espaço Vazio Você precisa ter Causas e condições Específicas Para ter Uma maçã Você precisa Das sementes Você precisa Do solo Fertilizante Você precisa Da luz Do sol Do calor Do sol Você precisa De água Você precisa De cuidados Com isso Então gradualmente Essa semente Ela cresce Se torna Uma macieira Então a partir Dessa macieira Você vai ter Uma maçã Então tudo isso Está mudando Nada é Estático Nada está ali Travado Se as coisas Fossem travadas Como que você Teria árvores Você não Tinha Cerva Como que você Teria maçã Então é só Por nós termos Mudanças É que nós Temos uma maçã Tão suculenta Mas se você Quer uma maçã Você precisa Criar as causas e condições Para ter uma maçã Você não pode Colocar Jogar uma semente Não cuidar dela E esperar Que simplesmente Você vai ter Uma boa maçã Se você Não jogar água Se não Receber luz Essa árvore Então a semente Não vai se tornar Uma árvore Você vai ter Uma maçã Então Quando nós Compreendemos isso A impermanência Isso que tudo Está sujeito Sempre a mudanças Nós Isso é uma oportunidade Para tudo Agora Se essa oportunidade Nós podemos Fazer algo Favorável Com ela Ou se isso Se torna um problema Para nós mesmos Isso é sujeito A causas e efeitos Kármicos E nós podemos Fazer Isso Tudo está Nas suas mãos Você é o mestre Você é o próprio mestre Mas para entender Isso Corretamente É preciso Compreender A impermanência As mudanças E as causas E as condições Kármicas E então Você irá se tornar Um excelente Praticante de Dharma Se você entender isso Isso significa Uma pessoa Realmente espiritual Uma pessoa Que pode ir Muito mais Profundamente Que pode tornar A própria vida Significativa Para si mesmo E para os outros Isso é uma pessoa Espiritual Então Você irá se tornar Esse tipo de pessoa Se você entender isso Então o Gampopa Ele fala Aqui isso É a prática Principal E por exemplo Numa prática Tradicional Nós temos O Lodon Nanshi Que são Os quatro As quatro recordações Eu acredito Que tem outras Traduções também E quando Eu me tornei Um tradutor Para o inglês Eu vi Então Que as pessoas Traduzem como Os quatro Lembranças Os quatro recordações Mas Lo É mente Do Significa Se voltar Se voltar Para o outro lado Então aqui É se voltar Contra a mente mundana A mente mundana E se voltar Para a mente Que se volta Para o Dharma Sagrado Então As quatro Recordações Isso realmente Não traz O sentido Mas porque Você Isso ajuda Porque você deve Se lembrar Do tempo todo Você deve Olhar Sempre Para as suas Ações Do corpo Palavra E mente Então Falar Como os quatro Recordações Até que Desse ponto de vista Está bem Então As quatro Práticas Lodon Nanshi Elas estão Relacionadas Com isso Então O primeiro É Refletir Acerca da Preciosa Existência Humana A segunda É Contemplar Em permanência A terceira É Contemplar As causas Efeitos Kármicos E o quarto É Contemplar O sofrimento Do samsara Então Essas práticas Elas são Feitas Como Também Todas No primeiro Dharma De Gampopa Mas elas Também Apontam Especificamente Para Impermanência E para Causas Efeitos Efeitos Kármicos Em Tibetano Nós dizemos Lola Char Lom Mente Char Ficar com Isso Se fixar Nisso Então É que Isso Possa Realmente Ficar com Seus Pensamentos Com As Suas Ações E que Nas Suas Ações Você Sempre Seja Atencioso Você Sempre Aja De Forma Correta Porque Você Vê A Realidade Das Coisas Então Você Saberá O que É a Coisa Certa A Fazer Porque Como Eu Diz Todos Nós Desejamos Ser Felizes Todos Nós Desejamos Ser Livres Do Sofrimento Então Nós Sabemos Como Trabalhar Em Direção A Isso É Então Aqui Quando Eu Falo Do Samsara Contanto Que Seja Esse Dharma Mundano Isso Está Sempre Sujeito Aos Três Sofrimentos E Eu Tenho Firmas Que Muitos De Vocês Conhecem Os Três Sofrimentos Mas Como Um Lembrete E Algo Novo Para Aqueles Que Não Conhecem Nós Temos Então Três Sofrimentos De Forma Generalizada Todos Os Sofrimentos São De Três Tipos O Sofrimento Do Sofrimento Então Sofrimento Da Mudança E O Sofrimento Que Tudo Permeia Então Sofrimento Do Sofrimento Ele É O Sofrimento Que Nós Normalmente Nos Associamos Então Por Exemplo Vamos Dizer Vamos Supor Vamos Supor Que Nós Temos Uma Doença Por Exemplo Diabetes Muitas Pessoas Nos Dias De Hoje Principalmente Nos Monastérios Os Monges Têm Muitos Problemas Com Diabetes Porque Eles Não Se Mexem Muito E A Dieta Nutrição Não É Muito Boa Então A Dieta Que Nós Tínhamos No Tibet É Muito Pesada E Então Nós Continuamos Com Essa Dieta Pesada E Sem Fazer Exercícios E Muitos Muitos Monges Têm Esse Problema De Diabetes Nos Monastérios Então Primeiro Você Já Tem O Problema Se você Tem Isso Você Não Pode Aproveitar De Tantas Coisas Certo Tantos Tipos De Alimentos E Você Tem Muitos Problemas Se Você Tem Diabetes Até O Seu Humor Também Ele Não É Muito Alegre Então O Seu Corpo Também Sofre Então Se Você Tem Diabetes Você E Então Se Você Tem Uma Outra Doença Associada Isso Cria Mais Problemas A Diabetes Ela Cria Mais Problemas Então Você Tem Já Um Problema E Em cima Disso Você Tem Outros Problemas E Em cima Disso Quando Tem Alguma Complicação Então Você Precisa Receber Tratamento E Para Ser Tratado Isso É Financeiramente Pesado Então Isso É Uma Outra Preocupação E Quando Você Está Doente Você Não Consegue Acumular Riquezas Você Não Consegue Acumular Dinheiro Então Isso É Um Outro Problema Então Isso É Sofrimento Do Sofrimento Isso É Apenas Um Exemplo Qualquer Exemplo Qualquer Sofrimento Que Nós Temos Ele É Associado Sofrimento Do Sofrimento E O Sofrimento Da Mudança Então 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 Isso Normalmente Nós Dizemos Todas As Coisas Que Nos Que Dão Prazer Prazer Mundano Elas Estão Sujeitas A Mudança E Quando Elas Mudam Elas Se Transformam Em Sofrimento Então Isso Nós Chamamos Que Nós Dizemos Que A Felicidade Ela Se Torna Fonte De Sofrimento Então Por Exemplo Vamos Dizer Vamos Dizer Que Você Ganhou Na Loteria Então Primeiro Você Fica Você Está Bem Está Feliz Tudo Saindo Bem Mas No Momento Que Você Ganha A Loteria O Que Acontece Agora Você Tem Tanto Dinheiro Então Primeiro Você Tem Que Pagar Os Impostos E Muitas Pessoas A Maioria Das Pessoas Elas Nunca Estão Satisfeitas Então Você Não Quer Pagar Os Impostos E Aquele Choque De Felicidade Que Você Ganhou Tanto Dinheiro Você Fica Muito Feliz Mas Talvez Dois Terços Do que Você Recebeu Talvez Dependendo Até Metade Do que Você Recebeu Você Tem Que Perder Isso Como Taxas Então Isso Já Te Faz Infeliz Mas Ainda Você Tem Muito Dinheiro E Agora Tenta Ainda Muito Dinheiro Você Precisa Ter Uma Boa Conta Bancara Você Precisa Ter Uma Você Tem Que Fazer Uma Boa Pesquisa Para Garantir Que Esse Banco Ele Não Vai A Falir Então Então Você Tem Investir Investir Dinheiro Num Bom Banco E Tantas Coisas Começam A Surgir Uma Atrás Da Outra E O Que Nós Chamamos Então De Felicidade Essa Chamada Felicidade Ela muda Tudo Tudo E Ela Vai Mudando Se Transformando Em Tantas Preocupações Isso Muda Então As Pessoas Que Gostam De Carros Ser Dono De Um Grande Carro Caríssimo Isso É Uma grande dor De Cabeça Porque Quando Você Dirige Você Não Fique Em Paz Porque Qualquer Ranhãozinho Qualquer Problema É Um Grande Problema E Apego A Isso E Apego A Uma emoção Aflitiva Isso É A Fonte De Sofrimento Então Nós Podemos Ver Que Uma Mudança De Sofrimento Significa Isso E Se É Sujeito A Mudança E Se É Sujeito A Mudança Traz Sofrimento Isso Está Presente Em Todos Nós Talvez Talvez Não Muito Sólido Talvez Um Nível Mais Sutil Apenas Mas Por Exemplo Nós Não Importa Quanto Nós Temos Nós Nunca Estamos Totalmente Satisfeitos Nós Sempre Queremos Algo Mais Queremos Nós Temos Algum Tipo De Necessidade Sempre Um Vazio Ali E Esse É Um Exemplo Do Sofrimento Que Tudo Permeia E É Dito Que Os Grandes Bodhisattvas Podem Realmente Ver Isso E Podem Realmente Realizar Isso Mas Mas A Nossa Ignorência Ela É Tão Grosseira Que Nós Não Conseguimos Perceber Isso E os Exemplos Que São Dados É Quando Um Fio De Cabelo Quando Ela Tá Na Palma Da Nossa Mão Não Tem Problema Você Nem Sente Mas Porque Você Não Sente Não Quer dizer Que Não Está Lá Mas Porque Se O Mesmo Cabelo Vai No Seu Olho Então Você Vai Ter Um Grande Desconforto Então Nesse Momento Esse Sofrimento Sempre Mas Nós Não Somos Capazes De Realmente Percebermos Isso Mas Gradualmente Através Dessa Compreensão Nós Gradualmente Podemos Ir Além Desse Sofrimento E Quando Você Sabe O que É Sofrimento Então É o Desejo De Se Liberar Do Sofrimento E Quando Você Começa A Trabalhar Para Se Liberar Do Sofrimento E E Você E Você Trabalha Então No Intuito De Erradicar As Causas Do Sofrimento Então Agora Talvez Nós Podemos Fazer Agora Uma Pequena Prática Sobre A Primeira O Primeiro Dharma De Gampopa E Como Eu Disse Primeiro Sobre Impermanência Então Nós Faremos Uma Meditação Primeiro Na Respiração Então A Respiração Chamata Com A Respiração É Muito Comum Então Todos Vocês Conhecem Nós Apenas Focamos Na Respiração Na Expiração Primeiro E Gradualmente Nós Vemos Que A Respiração O Ar Que Está Indo Para Fora Para Dentro Está Sempre Mudando Como Que Então O Ar Sai E O Sai E O ar Entra Se Não Há Um ar Que Sai Ele Não Pode Entrar Então Todo Esse Momento Todo A Todo Momento A Mudança Está Ocorrendo Então Quando O ar Passa Pelos Seus Pulmões E Novamente Então O pulmão Se Desinfla E Novamente Passa Pelos Seus Pelos Seus Narinas E Sai Então Então O oxigênio Que Muda Se Torna Dióxido De Carbono Então Tudo Está Mudando O Tempo Todo E Também Se Pode Meditar Nas Sensações Do Corpo Nós Podemos Focar Por Exemplo Na Sensação Da Cabeça E Isso Vai Gradualmente Mudar Para Um Tipo De Calor E Isso Então Se Desaparece E Essa Sensação Então Ela Vai Para Algum Lugar Atrás Do Sobreco E Depois Pode Ainda Se Mover E Todo Tempo A Mudança Está Ali Nós Podemos Perceber Essa Mudança E Nós Apenas Mantemos A Nossa Consciência Nisso E Nós Ficamos Com Isso Então Como Eu Disse Primeiro A Primeira Coisa É Reconhecer Isso É Muito Importante Quando Você Reconhece Isso Então Você Permanece Com Isso O Que Acontece Então Gradualmente Nós Compreendemos E Nós Podemos Nos Aprofundar E Nós Podemos Verdadeiramente Compreender Isso Compreender A Impermanência Compreender A Mudança E Porque Nós Temos Uma Sessão Curta Nós Faremos Primeiro Refúgio Bodhichitta E Normalmente Então Essas Quatro Linhas Tem Refúgio E Bodhichitta Juntos Então Nós Não Vamos Fazer Hoje Os Quatro Pensamentos Incomensuráveis Então Apenas As Primeiras Quatro Linhas Três Três Vezes Então Depois Nós Faremos Uma Chamata Curta Isso Significa Então Que Você Apenas Foca No Ar Saindo E Entrando Apenas Foca Isso Na Inspiração E Inspiração De Uma Forma Atenta Consciente Os Pensamentos Vão Surgir Não Importa Você Não Precisa Parar Ou Bloquear Pensamentos E Também Não Precisa Se Entreter Com Os Pensamentos Você Apenas Faz A Respiração Como Seu Suporte E Depois Disso Então Gradualmente Nós Aprendemos Apenas A Notar A Impermanência E O caráter Impermanente Disso E Depois Nós Faremos Uma Dedicação No Final Então Antes Da Meditação Nós Apenas Sentamos Relaxamos Por um Tempo Tomamos Então Respiramos Apenas Sentimos O Peso Do Corpo Então Apenas Sinta Isso E Relaxe Todos Os Músculos Do Seu Corpo Relaxam E Apenas Sinta-se Relaxado Então Agora Se Você Quiser Você Pode Fechar Seus Olhos Então Nós Fazemos O Mudra De Súplica E Nós Recitamos Refúgio Bodhichita Tchau 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 Obrigado. Agora observe a respiração e o caráter sempre impermanente da respiração. Momento a momento está sempre mudando. Reconheça essa mudança e apenas esteja com isso. Você não precisa mudar nada, apenas reconheça isso. Momento a momento, a mudança. Tomando fome, apenas esteja com isso. O ar entra para os seus pulmões, entrando pelas narinas primeiro e passe por cada uma das suas células. E então sai também dessa forma. Esteja com essa mudança de momento a momento. Reconheça essa mudança e esteja com essa mudança. Apenas esteja com ela. E quando você respira, repare como o seu tórax, o seu estômago, tudo está se contraindo, se expandindo. E quando você respira, repare como o seu tórax, o seu estômago, tudo está se contraindo, se expandindo. E agora, como eu disse, você pode focar nas sensações do corpo, por exemplo. No topo da sua cabeça ou no seu rosto, você apenas foca na sensação, em notar como as sensações estão mudando o tempo todo. Apenas reconheça a natureza de mudança. Esteja com isso. Não precisa propositalmente provocar uma mudança. Apenas reconheça como é essa natureza de mudança e esteja com isso. Apenas reconheça como o seu tórax, o seu tórax, o seu tórax, o seu tórax. E gradualmente, tais práticas irão nos ajudar a ficarmos conscientes e familiarizados com essa natureza com essa natureza da impermanência, essa natureza de mudança de todos os fenômenos. E gradualmente, então, nós reconhecemos diretamente essa natureza dos fenômenos de mudança. E agora, nós apenas soltamos isso. Apenas ficamos neste estado de meditação por um tempo. E nós fazemos, então, uma dedicação curta. Apenas repose por um tempo. Então, como eu disse, se vocês desenvolvem essa... Essa compreensão genuína da impermanência, da natureza impermanente, dessa natureza de mudança de todos os fenômenos. Então, os causos e efeitos kármicos, então, você pode realmente ser capaz de virar a sua mente para o Dharma sagrado. E esse é o primeiro Dharma do Gampopa, então. Então, agora, o segundo Dharma... Então, o Lando Droa, isso significa... Conceda as bênçãos para que o Dharma se torne o caminho. Então, para o Dharma realmente se tornar o caminho... Isso depende... Do caminho para as capacidades mais elevadas ou o caminho Mahayana. Isso significa, então, os seres que são capazes de desenvolver o Bodhichitta. Janchukiseng, a mente de Bodhichitta. Então, não apenas... Não apenas praticar pela liberação do samsara para si mesmo, mas olhando para a liberação última, para a iluminação, para o benefício de todos os seres sencientes. Então, isso é Bodhichitta. E quando se é capaz de genuinamente se desenvolver tal pensamento e agir em cima disso? Então, este é um ser de faculdade mais elevada. E esse ser é chamado, então, de Bodhisattva, ou aquele que pratica... Ou aquele que faz as práticas do caminho do Bodhisattva. Então, para o Dharma realmente progredir no caminho, a Bodhichitta é a condição principal. Ela é muito, muito importante. E com isso, então... Quem segue isso não se limita... Não se limita ao resultado. Ao resultado de apenas alcançar paz, alcançar o Nirvana. Então, isso não é... Então, é alguém que não se limita mais a apenas isso. Mas, ao invés disso, é alguém que é capaz de realizar a realidade última, a verdade última. E, através disso, então, se manifestar de uma forma para liberar os seres. E levar os seres até o estado da iluminação perfeita. As suas atividades se manifestam dessa forma nos treskaias, como nós dizemos no Vajrayana. Então, aqui, no intuito de desenvolver a Bodhichitta genuína e desenvolver, então, a bondade amorosa e compaixão, sem bondade amorosa e compaixão, dizer, eu desejo liberar todos os seres sencientes e levá-los até o estado máximo da Bodhichitta, Então, esse Bodhisattva é um pouco superficial. Então, por isso, é muito importante ter uma bondade amorosa genuína e compaixão genuína. Então, isso é realmente muito importante. E, quando nós falamos em bondade amorosa e compaixão, bondade amorosa é Jampa e compaixão é Nindje. Então, Jampa, bondade amorosa, é o desejo... de que todos os seres sencientes... é claro que todos os seres sencientes, isso inclui você mesmo, para que todos eles tenham felicidade. E não apenas tenham felicidade, mas que eles tenham também as causas da felicidade. Então, isso é bondade amorosa. e compaixão significa que todos os seres sencientes... o desejo de que todos os seres sencientes sejam livres do sofrimento, e não apenas livres do sofrimento, mas também livres das causas do sofrimento. Então, aqui as causas são muito importantes, porque se nós não trabalhamos nas causas, isso, então, é apenas temporário. Então, as causas do sofrimento e as causas da felicidade são um ponto muito importante, é algo muito importante de refletirmos. Então, isso que é bondade amorosa e compaixão. E quando nós desenvolvemos uma bondade amorosa e compaixão genuína dessa forma, isso, então, se transforma numa bodhichita genuína. e quando você vê que todos os seres sencientes, como você mesmo, desejam ser felizes, e da mesma forma que você mesmo, eles também desejam ser livres do sofrimento, mas se você não sabe... mas eles não sabem também criar as causas da felicidade devido à ignorância, claro. Quanto mais nós entretemos as nossas próprias identidades, os nossos próprios egos, então, mais ainda nós sentimos que nós seremos protegidos. Nós pensamos dessa forma, mas, na verdade, na realidade, isso funciona do modo contrário, do modo oposto. Quanto mais nós entretemos esse eu, o eu, mais esse eu se torna mais insatisfeito, mais mesquinho, e esse eu se torna tão grande, que é como quando você tem um grande balão, que é muito fácil distorcer esse balão. Até de uma grande distância, você apenas joga um prego e o balão estoura. Mas se o balão é muito pequeno, então é muito difícil acertar esse balão, certo? Principalmente de longe. Então, aqui, da mesma forma, se nós entretemos esse eu, 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 meu, então, isso nunca acaba, isso nunca para. Então, dessa forma, nós temos, isso cria apego, e através desse apego, há sofrimento. Então, dessa forma, todos os seres, eles desejam ser felizes, mas eles não sabem como trabalhar por isso. eles não sabem a causa do seu sofrimento. E todos os seres, eles desejam ser livros do sofrimento, mas eles sempre criam as causas do sofrimento. Então, dessa forma, todos nós estamos presos a isso. Então, ver isso e genuinamente desenvolver bondade amorosa e compaixão por todos aqueles seres sencientes, e vê-los como nós próprios, e desejar, como nós desejamos ser livres do sofrimento, e ter felicidade. Então, da mesma forma, você sente em você, por todos os seres, e isso é amor, bondade amorosa e compaixão. e isso vem a partir de um respeito pelos outros seres. E não porque você pensa que os outros seres são menos que você, então você precisa sentir pena deles. Não é isso. Isso é ego. Mas genuinamente ver que todos os seres, como você, querem ser. da mesma forma que você se considera tão precioso, você é importante para si mesmo, então, da mesma forma, para todos os seres, eles são importantes. Então, é reconhecer isso. E, claro, depois, quando nós progredimos e falamos de natureza de Buda e assim por diante, há qualidades que estão ali. E, desse ponto, desse ponto de vista, todos os seres sencientes são muito preciosos. Então, isso é aprender a apreciar os seres. E, a partir disso, isso é verdadeiro bondade amorosa e compaixão. E isso se transforma, então, em Bodhichitta. Porque, quando se é capaz de realmente liberar a si mesmo da ignorância completamente, que é a iluminação, então, até esse momento, ainda há limitações em você. Então, por isso, almejar esse estado perfeito de iluminação para o bem de todos os seres sencientes, e almejar isso para todos os seres sencientes, da mesma forma que você deseja para si mesmo, isso é Bodhichitta. e começando, então, com essa aspiração e, então, com a ação. E isso é chamado da Bodhichitta de aspiração e essa aspiração, então, se transforma em Bodhichitta de ação. E esses são os dois tipos de Bodhichitta, são muito importantes. importantes. Então, sem aspiração, nada é possível. E é por isso que a aspiração é tão importante. E é por isso que nós temos as preces de aspiração. Nós temos muitas pessoas que se unem e fazem aspirações juntas, então, isso é muito bom. Então, neste tópico, o mais importante é bondade amorosa e compaixão e, então, a Bodhichitta. E o Gampopa, ele enfatiza essa prática aqui. E, então, ainda acima disso, ver todo o Dharma, a natureza de todos os Dharmas, de todos os fenômenos, como vacuidade. nós falamos que todos os fenômenos, eles são livres de um eu independente, singular e sólido. E eles são, então, de natureza vazia. Então, por depender dessa aspiração, por se apoiar nessa Bodhichitta de aspiração relativa, dessa forma, a Bodhichitta última também é realizada. E quando nós falamos de Bodhichitta relativa, é porque há alguém aqui que está fazendo a prática de Bodhichitta e há alguém do outro lado também e há uma ação de fazer a Bodhichitta para esse outro. Então, nós temos as três esferas do sujeito, a ação em si e o objeto da ação. E a partir, então, disso, gradualmente se chega à Bodhichitta última. E a Bodhichitta última é a realização da vacuidade, onde se está livre dessas três esferas de sujeito, objeto e ação. Então, isso é a Bodhichitta última. Então, através desse tipo de prática, é possível ser livre da ignorância, do agarramento da natureza existencial do eu, de dizer eu. E a partir disso, tudo que eu já mencionei em meu eu, esse apego, aversão, ignorância e coisas que se elaboram em muitas outras coisas, como o ego, orgulho e etc. E o agarramento a tudo isso é o que forma o eu. E também, quando nós reconhecemos a natureza vazia disso, nós podemos ser realmente livres. E nós podemos ir além dessa limitação que está além do samsara e nirvana. Contanto que exista samsara, existe nirvana. Contanto que haja nirvana, ainda há samsara. Então, quando nós realmente desenvolvemos a natureza ilimitada e realmente realizamos isso, então nós vamos além. E esse é o estado último da natureza verdadeira de todas as coisas. Onde liberação, nirvana e samsara é a mesma coisa, não há separação entre ambos. Mas é claro que isso ocorre gradualmente. então dessa forma isso empatiza esse tipo de prática. Então, com esse tipo de prática, quando esses dois tipos de prática, então o próximo quer clarificar a confusão, isso pode realmente acontecer. Então, aqui é o terceiro onde o Gampopa diz que isso não pode diretamente esses dois primeiros, esses dois primeiros versos, dois primeiros ensinamentos, eles não podem diretamente clarificar a confusão. Eles não podem esclarecer a confusão apenas por se apoiar neles. Mas é necessário se apoiar no caminho do Vajrayana, no caminho do Mandrayana, o qual lida com práticas de meios hábios, como as práticas do estágio de desenvolvimento e também as práticas do estágio de geração ou de completude. E esse é o próximo tópico do ensinamento. Então, agora, para essa prática em particular, nós faremos uma meditação curta e essa é a prática então da bondade amorosa e da compaixão. Então, nós podemos fazer uma prática de desenvolver bondade amorosa e compaixão. Como eu disse, bondade amorosa é desenvolver, realmente desenvolver essa motivação genuína de desejar que todos os seres sencientes, incluindo você mesmo, para sempre estarem felizes e terem as causas da felicidade e desejar verdadeiramente que todos os seres sencientes sejam livres do sofrimento e das causas do sofrimento. Então, para isso, bondade amorosa e compaixão. Nós meditamos nisso e tentamos desenvolver isso. Então, essa é a primeira meditação. Então, hoje nós estamos com um tempo curto, nós podemos fazer a prática de Tonglen e vocês sabem, muitos de vocês já devem conhecer a prática de dar e receber Tonglen é dar tudo que nós temos para os outros e tomar então o sofrimento dos outros, todos os seus defeitos e etc., para nós mesmos. Por exemplo, se você tem uma experiência feliz, vocês pensem que toda essa felicidade, as causas da felicidade, isso também surgem para os outros, isso também ocorra da mesma forma que eu experiencio e todas as experiências difíceis, nós pensamos que todos os seres sentientes que têm essas dificuldades e têm as causas da dificuldade e isso se amadureça nas minhas próprias dificuldades para que eu possa absorver tudo isso em mim e para que todos os seres sejam livres dessas dificuldades e que tudo isso amadureça em mim. E essa, então, é a prática de Tomlin. E algumas vezes as pessoas elas pensam que elas são tão assustadas por fazer isso porque elas pensam que elas vão perder a felicidade delas. Mas isso funciona do modo contrário. No fim, você vai ver o quanto é forte esse apego no eu, o meu. E, isso cria ainda mais aversão com relação aos outros. E o sofrimento surge, então, porque essas são as causas raiz do sofrimento. Mas quando você muda essa mentalidade com Tomlin, então, esse eu, ele funciona com um antídoto. Então, esse eu, ele se torna menos problemático. Então, automaticamente, há menos apego, menos aversão, menos problemas, então. Então, funciona dessa forma. Então, muitas pessoas podem realmente se beneficiar disso. Então, nós fazemos o mesmo. Primeiro, fazemos refúgio, bodhichitta. Então, uma sessão curta de shamatha na respiração, que é muito importante. e como é importante termos um um estado de estabelecermos a nossa mente em calma, nós podemos ter, então, esse pensamento de bondade amorosa e compaixão, bodhichitta. Então, primeiro, nós apenas relaxamos por um tempo. Então, um tempo e o o E agora nós fazemos, então, o jogo de título. E agora nós fazemos uma chamada curta. E apenas mantenha a atenção na respiração, entrando e saindo. E como eu disse, qualquer pensamento que surgir está tudo bem. Não bloqueie o pensamento, mas também não seja carregado pelo pensamento. Mantenha a consciência no respirar, saindo e entrando. E se você foi carregado por um pensamento, está tudo bem. Porque quando você reconhece isso, que você foi carregado, você se volta para a consciência. E mantenha, então, essa consciência. E agora, gradualmente. Mantendo esse estágio de se estabelecer em calma. Então, nós meditamos ou nós desenvolvemos o pensamento da bondade amorosa. Que é o meu desejo de ser feliz e estar com as causas da felicidade. Da mesma forma, desejando sinceramente que todos os seres sencientes sejam sempre felizes e com as causas da felicidade. E que todos os seres, como você mesmo, desejam ser felizes e desejam ser livres do sofrimento. E aí 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 E agora, gere o pensamento de compaixão. Que é, eu desejo estar livre do sofrimento e das causas do sofrimento. Que todos os seres sencientes estejam livres do sofrimento e das causas do sofrimento. E que todos os seres, como você mesmo, desejam estar livres do sofrimento e desejam ser felizes. Então, genuinamente sinta isso. Realmente, tenha essa intenção com sinceridade. Da mesma forma que você mesmo deseja ser feliz, deseja ser livre do sofrimento. Nenhum ser deseja ser feliz, nenhum ser deseja sofrer. Todos os seres, desde o menor ser, até o ser mais elevado, todos desejam ser felizes. Mas, devido à ignorância, eles não sabem como criar as causas da felicidade. E todos desejam ser felizes, ser livres do sofrimento. Porém, através da ignorância, eles criam as causas do sofrimento. Então, genuinamente deseje, da mesma forma que você deseja para si mesmo, que todos os seres possam ser livres do sofrimento e das causas do sofrimento. E genuinamente deseje, que todos os seres sencientes alcancem a realização completa e da iluminação, através da qual que possa estar completamente livre de todas as limitações. Então, com esse propósito, que eu possa realizar meu potencial inato a sabedoria primordial e que todos os seres possam realizar seu potencial ilimitado. Então, apenas mantendo esse estado de meditação apenas relaxe por um tempo apenas repouse Então, nós fazemos uma dedicação curta a mesma dedicação, só na DI Apenas repouse, pronto, hein? Ok, então agora com essa meditação curta relacionada ao segundo ensinamento de um pouco está concluída e, como eu disse, essa prática de Tomlin também